Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera, vamos direto para as notícias. Eu tinha trazido aqui no canal Watch Dogs 2 gratuito na Ubisoft, você poderia pegar nesse domingo dia 12 de julho, mas o que aconteceu? Muitas pessoas não conseguiram, praticamente ninguém, eu mesmo não consegui pegar. Eu tentei, entrei no horário que eu falei para vocês, cara, não entrava de jeito maneira, muito congestionado, tinha, o congestionado quer dizer, o congestionado, o tráfego do servidor, né, estava muito lotado, estava caindo, ninguém estava conseguindo acessar nem o site, cara, nem o site, nem o appzinho, o software, o Play, da Ubisoft. Ubisoft é muito enrolada, né, vamos combinar também. Então, você tinha duas formas no dia, ontem, no dia 12, você tinha duas formas. Uma era ver a Twitch Drop, se a sua conta da Twitch tivesse vinculada a Ubisoft, você ganharia. Ou então, se você acessasse o Play, e aí sim, você iria assistir a transmissão via o cliente, o Play, que é da Ubisoft. Aí você ganharia o Watch Dogs 2. Mas nada aconteceu, porque ninguém conseguia entrar. Foi uma doideira. Aí a galera começou a reclamar, pô, como é que faz, como é que faz, como é que faz? Então é o seguinte, a Ubisoft criou uma nova forma de você pegar, resgatar gratuitamente o game. Você precisa fazer o seguinte, você vai clicar no link que está aqui na descrição. Aí vai fazer o login com a sua conta da Ubisoft, e como brinde, você vai ganhar o pacote de recompensa em diversos outros games. Além de pegar gratuitamente o Watch Dogs 2. Então vai clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom, na descrição. Não esquece, cara, clica no link pra pegar gratuito. Tem que fazer um cadastrozinho, se você não for cadastrado no Play ainda, né, não tem jeito. Mas se você tiver já cadastrado no Play, é só clicar, vai clicando, vai clicando, vai dando ok. E aí você vai acessar a sua conta e pronto. Ele diz, olha, em alguns momentos, algumas horas, você irá receber o Watch Dogs 2 gratuitamente na sua conta. Beleza? Só fazer isso é bem simples e bem fácil. Compartilha com os amigos, tá? Não sabemos até quando isso aqui vai ficar gratuito. Pode ser que fique pra sempre. Pode ser que dure uma semana ou dois dias apenas. Eu não sei. Por isso que eu tô postando esse vídeo aqui bem rápido pra vocês. Tá bom? Se você, esse vídeo foi útil pra você, deixa seu like, se inscreve no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Agradeço muito sua audiência. Um abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vai melhorar